Foi com muito prazer que a gente realizou esse primeiro encontrão no município de Alto Garças para o nosso grupo da melhor idade em especial e também recebemos os municípios vizinhos aí para fazer essa comemoração. Foi um dia muito lindo, muito gratificante, cansativo é claro, mas foi tudo muito lindo, tudo dentro do previsto, sem nenhum atrapalho, foi lindo, lindo, lindo. Bom, aconteceu de que horas a que horas, né, essa festança aqui no nosso município? Então o encontro começou oficialmente às 8 da manhã, com a abertura inicial, café da manhã, a gente passou pelo almoço e o dia inteiro com forró, com encerramento às 17 horas. É importante destacar, Andréia, que esse evento, ele não é um evento ligado à prefeitura, é ligado à melhor idade, gostaria que você falasse pra gente. Isso, é um evento da diretoria da melhor idade em que a prefeitura e a assistência social dão todo o suporte, com a mão de obra, com o trabalho, né, a movimentação, o convite de outras prefeituras, a gente deu todo o suporte pra eles. Bom, e por isso então que foi uma festa cobrada a entrada? Isso, é uma festa que foi cobrada 50 reais de cada participante, então eles pagavam pelo valor do café da manhã, do almoço, pelo local, a decoração e os músicos em geral. E esse dinheiro arrecadado será revertido aí para o grupo? É, o dinheiro arrecadado é para a viagem deles pra Caldas Novas, a tradicional viagem aí, que ao invés de cada um pagar a própria diária lá no hotel, é feita essa divisão com o grupo. E contou com a presença de municípios aqui de toda a nossa região, podemos dizer. Sim, no total foram 16 municípios que estiveram presentes aqui, teve gente de Sorriso, Guiratinga, Itiquira, Alto Araguaia, Taquari, Ribeirãozinho, e toda a nossa região aqui. No total deu 650 pessoas entre os servidores. Bom, secretária, esse primeiro encontro já fica aí com um gostinho de quero mais, até mesmo para aquelas pessoas que participaram, a gente pôde acompanhar, dançando a todo momento e essa energia é surreal. Teve muito forró, muita dança, comida maravilhosa, os servidores da assistência social novamente deram um show lá de equipe de gestão e de um trabalho maravilhoso desenvolvido e já estão cobrando o próximo, é claro. Obrigado. Obrigado.